Comigo, essa música, essa música toda vez que a gente canta ela, talvez vocês podem cantar, vamos cantar comigo, vamos Aí quando vocês cantarem, vocês tiram um nó, assim, aquela coisa que o capitão botou na gente, vocês tiram e jogam fora Uma coisa ruim, joga fora, toda vez que cantar vocês jogam uma fora Tira um negocinho, tira fora o negocinho E aí, quando acabar, pô, a gente vai ser daquilo melhor Então toca aí, toca aí, muito simples, ó Aí, é assim, sempre que eu falar, corpo livre pra você cantar, a gente faz assim, vai dançar com você Aí, bonita, calma E aí, tem o outro dedo assim, ó 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 É só quando eu vou Pelos peles, pelancas Fracas, falhas, amerdas Mente cheia ou vazia Carne exposta e desperta Medo nu no espelho Sem retócio ou disfarce Corpo entregue, disposto Ao amor, sem lave Crua, testes, comenta Imoral, primitiva Forte, nua, bruta, mula e lacina Bem maluco, sensosa Escafina e gostosa Escafina, caralho e vacina Fim, fecha, simples, limpe, lançona Pra você cantar Corpo livre pra você cantar Pra você cantar Corpo livre pra você cantar Venhas, ventas, vergonhas Seios, pés, descontos Festas, fúrias, famílias Limpa, estranco, liberto Por favor, receio Tudo diz custo Ser corpo descomposto Simples, apaixonado Crua, testes, comenta Imoral, primitiva Continua, bruta, mula e lacina Sem maluco, sem moça Descafina e gostosa Escafina, caralho e vacina Teixe, desce, 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 limpe, lançona Pra você cantar Corpo livre pra você cantar Corpo livre pra você cantar Paca de tudo e assalha t water slash E corpo livre para você cantar Paca de tudo e assalha t water slash E corpo livre para você cantar Aposta aqui. Aposta aqui. Ye 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 va Para um tempo aéreo E corpo livre pra você cantar E corpo livre pra você cantar E corpo livre pra você cantar Obrigada, gente! Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada! Muito obrigada, muito obrigada! Valeu! Vocês foram lindas! Cantaram muito bem! Valeu!